Prezado a audiência! Prezado o Mauro Bárbara! Aqui é o Steve Johnson de Almeida! Quero contar a história do meu desenvolvimento com as drogas. A propósito da campanha aí, né? Eu principiei nesse desatino bem piazito, catando as baganas dos paieiros de guanchumba que papai fumava. Depois, passei a fazer os paieiros por conta própria. Quando a fumaça não embaralhava mais as ideias direitos, comecei a tomar canha misturada com fontó. Meu Deus do céu! Não faça isso em casa, prezado! Prezado a fazer uma vez só! Depois veio a cheiração das porgarhadas, quando o Nercídio e o bode gafanhoto não faziam mais efeito. O Nercídio, rapaz! O Nercídio, rapaz! Comecei a cheirar a coisa mais poderosa. Comia uma mistura de repoio, batata doce, rabanete e feijão e corria pra debaixo do sujeito. Braba foi a fase de litérgia. Não havia chapéu de cobra que chegasse. Daí fiquei transtornado, já não atinava mais em nada. O ato mais lúcido dessa época foi ter pedido a mão da Zuleima em casamento. A Zuleima é a cabrida de estimação do tipo rústico. A coisa encrespou mesmo quando me envolvi com as drogas pesadas. Daí acabei parando no fundo do fosso pra buscar os LP do Motorhead que o papai jogou lá dentro. Mas a boca ficou entaipada mesmo quando comecei a curtir umas drogas que acabaram com a minha capacidade de ransocínio. Não perdia um programa do Silvio Santo, da Xuxa, do Faustão, do Gugu, da Malhação. Mas o fim da picada foi quando eu peguei e escutei aquela rádio que faz cover da pop rock. Daí o povo do terceiro distrito perdeu a paciência e resolveram me curar com a prática de esporte, a rústica. Só parando de correr de trás de mim quando cruzei as fronteiras com o Dom Pedrino. Mas, bueno, esta, Deus me livre, não é a minha história. Mas poderia ser de qualquer índio frouxo. O terceiro distrito é contra o consumo de todo tipo de drogas. Nada melhor que ar puro, água fresca e pop rock. Tim Johnson, querido. Caros amigos.